Sabe de uma coisa? A vida de pirata é bem divertida, a gente pode explorar os mares antes nunca navegados, a gente pode encontrar serenhas e alguns monstros marinhos também, é bem divertido e não só isso, a gente também pode achar tesouros escondidos, afinal de contas, o mundo, pelo visto aí que estão falando aí, é um ovo, é, pois é, você pode dar a volta ao mundo, dá pra acreditar, mas também tem seus problemas, porque, veja bem, eles assaltaram o banco da cidade e foram piratas, então, tipo, falaram que assim, ah não, ele é um pirata, vamos prender ele, e foi assim que eu vim parar aqui, meus amigos. Gostaram? É, eu sabia que vocês iam adorar. Bom, o papo tá legal, mas, ah, ah, fala sério, ah, eu preciso me espreguiçar, porque, sabe, não é todo dia que vocês vão conseguir prender o pirata Akira, não é? Somente nessas peluncasinha, porque o meu ingresso de saída tá chegando aí e a minha hora de brilhar também. Oh, vocês dois, será que dá pra adiantar logo isso daí? Tá acendendo aqui, calma aí, vai mal, o canhão demora Akira, relaxa. Vocês tão mirando em mim? Sai daí! Ai, pelo amor de Deus, isso não é uma ideia! Tá quase acendendo Akira, sai daí! Beleza, beleza, beleza! Ai, precisa de mais uma, calma aí, recarrega, recarrega! Vai logo, vai chamar todos os soldados, vai logo! Vai, vai, aqui, três, dois, um, e vai! Ai, vai! Deu! Ai, beleza! Ai, que bom! Galera, 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 deu um montinho só lá no meu. Ahhhh! Jack! Ahhhh! Pega a galera rápido! Que merda! Por aqui, sobe, sobe, sobe! Vem, 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 Jack, sobe! Sobe, Jack! Ai, calma, tô desviando, tô desviando! Oh, ai, ai, ai! Que coisa de maquia? Sobe logo, Jack! 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 Tô tendo um pequeno problema aqui, sabe? Vai logo! Vem logo! Consegui! Eu sou pirata, Jack! Fica pra trás! Fecha! O que a gente faz? O que a gente faz? Eu tenho uma ideia! Aqui, né? Eu tenho uma ideia! Procura uma saída! Aqui! Vem cá, galera! Vambora? Pula! Vamos embora! Pula! 3, 2, 1 e pula! Legal! Onde é que tem o Sol de Nils? Seus otários! Correm, garoto! Tomido! Socorrem! Vocês nunca vão me ver! Tem mais ali! Vocês nunca vão conseguir prender o pirata que era! Jack! A gente tá sem tempo aqui! Vem logo! Me ajuda! Corre! Corre! Vem cá, corre, Jack! Eu espero! Por que vocês estão sem espada? Por que a gente não conseguiu? Ai, que legal! Tá, beleza! Sai daqui! Eles estão atirando! Eles estão atirando, galera! Entra pra essa ponte! Rápido! Baixado! Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Não sei! Não sei! Pra que pra dentro? Vem, vem, vem! Vem pra cá! Segura ele! Entra aqui! Boa! Ah! Entra! 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 Ah! Já foram? Não sei! Que tenso! Finge! Finge que... Finge que... Finge que... Tá tudo certo aqui! Eles não pegaram a gente, certo? É! Eu tô vendo ali... Aparentemente eles foram... Embora, certo? Deixa eu ver pela janela! Ok! Não tem nada aqui, galera! Eu acho... Eu acho que a gente tá bem! Por que que vocês estão usando essa roupa de capitão? Vocês não são capitão! Então, essa aqui eu roubei de um soldado porque a gente precisava se disfarçar! O Jack eu não sei porque... Como ele achou uma roupa vermelha? Exatamente! Em primeiro lugar, foi sorte! Espurriu na sua cara, hein? Tá cheio de polícia aí, ó! Foi uma pequena briga que tive pra conseguir essa roupa! Opa! Entendi! Fechou pelo lado bom! Legal! Bom, galera! Eu acho que é o seguinte agora! A gente tem que esperar amanhecer a galera aí! Perder de vista a gente aí! Vamos subir e ver o que tem aqui em cima! E cuidado aqui, ó! E eles devem procurar a gente! Vocês estão ligados, né? É, você tem razão! Legal! A gente tem que dar no pé dessa cidade o mais rápido possível! Mas pra onde a gente vai? Tortuga! Tortuga? Você não foi expulso de lá? Eu tô contra a roupa! Talvez deixe ele entrar, né? Ah, sim! Talvez se ele te escatou na sua cara com uma lâmina, você realmente fique reconhecível! Oh-oh! É isso aí! Oh, Jack! Se pintarem um cavalo de preto e branco, eles vão confundir com uma zebra! Aí vai dar certo, seu plano! É! Que aí você pode ser o novo bobo da corte de tortuga! Ah, qual é? Foi só uma piada! Aham! Tá, então tá! Tá, mas enfim! Tortuga, tanto faz! Pra mim, eu só quero... Que não seja aqui, tá bom! Fechou, então! Vamos descansar! Porque, cara, amanhã a gente tem um longo dia pela frente! Vamos ter que roubar um barco e fazer várias coisas! Ah, tá! Beleza! Mica, você fica de vigia nessa primeira parte da noite! Ah, esse é o meu, né? E valeu, viu, vocês dois! Valeu por me salvar! Oh, se não fosse a gente! Como é que é? Dez moedas de ouro! Ah, sai fora! Eu não tenho! Quando eu tiver, eu te pago! Ah, valeu! E aí, também te dou duas garrafas de ouro! Uh, eu também vou querer, hein? Você não! Você não fez nada? Ah! Ah, tá bom! Então eu vou ficar lá em cima! Ah, aí, ô pessoal! Fala! Vocês acham que vai ser quantas moedas de ouro na nossa cabeça? Ah, com certeza! Duas mil moedas de ouro! Ah, ahn? Ah, é uma boa! 20 mil, no mínimo! É, com certeza! Isso seria incrível! Agora, boa noite a vocês! Boa noite! Até amanhã, galera! Valeu! Valeu! Que preguicinha, cara! Qual foi? Tá, já tá de manhãzinha e tranquilíssimo! Ô, Akira! Que? Cadê vocês? Não achei eu iria te acordar! É, eu ia te dar uma surpresa aqui em cima! Na verdade, eu só ia te assustar mesmo! Sai fora! E aí, cadê o Jack? Já acordou? O Jack tava levantando! Bom dia! Que isso, rapaz! Tá mancando por quê? Tô cansado só! E por que você tá fazendo parkour aí, Mika? Eu tô me exercitando! Porque eu acho que a gente vai ter que fugir de uns guardas hoje, viu? Acho que não! Mas e aí? Cadê as minhas espadas? Cadê as minhas coisas todas? Se vocês trouxeram nada? Ué, você acha que a gente é o quê? Seus, seus... Seus, como que fala? Servos? São meus marujos, rapaz! Me respeita! Tá! E aí a gente tem que trazer a espada pra você! É isso! É, seria bom, né? Se a gente tiver que dar um pé... A gente arranja no caminho! E de onde a gente vai arranjar as espadas? Não sei! Deve ter algum... Algum navio! A gente vai precisar de um navio de qualquer forma, né? Eu acho que em todo lugar dessa cidade deve ter algum tipo de espada, né? Tá, vamos ver aqui! Tá bem cedinho ainda! Ninguém levantou! Vamos aproveitar e deixar! Tá, mas calma aí! Ó, 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 Akira! A gente ontem fez um estardalhaço, cara! Deve ter muito... Guarda por aí! Tá! Ou guarda ou cartazes de procur... Eu falei pra você! Ó, se liga! Então vamos lá! Procurado, vivo ou morto! É, isso aí! Mirada! Ah, quanto você tá valendo? É, peraí! É, procurado, vivo ou morto! É logo embaixo, cara! Então... É, normalmente fica embaixo ali na recompensa! É, eu sei! É só que eu... Não, peraí! Deixa eu ver uma coisa aqui! Dá uma olhada aí! Tá vendo aí? Vem aí! Tô! O quê? Não tem nada! O quê? Não, impossível! Não, não! Vem no Jack! Você tá vendo errado! Vem! Deixa eu ver! Não tá valendo nada, Jack! Deixa eu ver! Não tá valendo nada! Não tá valendo nada! Não tem retupista! Ah, mas ó! Não, não, não! Palhaçada! Palhaçada! O quê? Olha aqui no coração! Ah, o quê? Se você não tá valendo nada, ninguém vai ir atrás de você, né? É, tem razão! Ei, ei, ei! Mas eu tenho... Como assim? Não! Eu preciso falar com o mandatário! Isso aí é uma palhaçada, hein! Peraí! Dá uma olhada de novo nesse cartaz! O quê? Dá uma olhada de novo! Ah, pega aí! Vem! Dá uma olhada de novo aqui! Ele tá aqui, ó! Ah, tá! Cadê? Tem nada a ver com você também! A galera nem vai saber que é você! Eu acho que é exatamente... Não, pera! É realmente isso é muito mais bonito do que... Aqui tá feio e aqui tá mais feio ainda! Sai fora! Sai! Sai, Jack! Vou quebrar isso! Sai fora! Palhaçada isso daqui já! Tá bom! Ih, volta! Ai, tem um... Tem um soldado ali! Tá, legal! Ah, bom! A gente tem um pequeno probleminha, tá? Eu tenho um plano! Não te viram não, né? Não, não, acho que não! Eu tenho um plano! E a gente já precisa correr bastante! Ah, e da última vez que você disse que tinha um plano, você acabou preso! E da última vez que você disse que tinha um plano, você atirou uma bala de cana na minha cara! Ué, é verdade! Eu te salvei! É, salvou mesmo! Mas eu quase morri! Eu podia ter morrido! Eu já parou a pensar nisso? Que perigo! Tá bom! Calma aí! Eu chamo o guardinha ali e ele te prende lá pra você estar! Não vai dar mais nada lá! Fica aí, fica aí! Não vai inventar uma coisa dessa, não! É, eles estão lá no teu lado! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Peraí, mas ele não tá procurando eu, Jack! Ele só quer você! Pelo menos até agora eu não vi nenhum cartaz! Vocês estão andando comigo! Então, por certo momento, vocês também estão sendo procurados! Tá, a gente precisa dar um jeito de chegar no ponto! Tá vendo aquele barquinho e a vela dando sopa? A gente podia tentar chegar nele, né? Sério? Pequeno! Ué, você quer roubar um navio, uma caravela, logo de cara? É, você tem que almejar as coisas grandes aqui! Não, 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 relaxa! Chega o meu plano, então vai, confia, cara! Tá bom, vai lá! Eu tive uma ideia até! Ah, fala! Não, não, toda vez que você tem uma ideia eu me machuco! Relaxa! Essa daqui vai estar de boa! Se a teoria do Pika estiver certa, eles não estão caçando a gente, certo? É! É, sim, sim, verdade! Então, é só eu e o Mika irmos lá, a gente pega o navio, traz pra cá e você sobe, tranquilo! Beleza, então é excelente! Aproveitar que vocês não me trouxeram nada! É legal, né, essa ideia do Jack, né? Tipo assim, os guardas não vão nos reconhecer, então a gente pode roubar o barco sem ninguém ver! Relaxa, é só não ser trouxa que nem o Akira! O quê? Você foi preso porque te pegaram! Tá, então aproveita e vai tirando esses cartazes também que você é ridículo! Tá bom! Tá bom, vai! Isso, devagar! Jack, você fala melhor com as pessoas, você pode ir na frente e falar com ele! Ah, tá, é só não falar, é só não falar! Fala logo, boa sorte! Tá tudo! É verdade, se a gente falar com ele vai parecer suspeito, né? Mano, eu não... Ah, eu acho que já deu certas coisas! Você disse que ele estava desfobrado! Eu não sabia, ué! Bate nele! Ah! Eu acho que eles estão engordados! Chupiu na minha bunda, não dá, não corre, Jack! Não dá certo não, gente! Vamos para ele! Ah, vai para o barco rápido, vai! Vai! Aqui, Mika, você passou esse estilo! Vai, vai, vai! Vem logo, Mika, você tá aqui! Ai, vambora, vambora, vambora! Sobe, 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 sobe! Mika, vambora, 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 vamb E a gente continua remando aqui, cara Você só tá sentado aí Tempo suficiente pra gente conseguir seguir o meu plano Ah, então troca comigo Eu não Não, 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 eu tive o plano Então eu sou o capitão, entendeu Mas se der errado Não, você não é o capitão, você é o Jack E você é o Mika, vocês são Marujos E eu sou o capitão, porque afinal de contas Agora tá na hora de eu contar pra vocês, hein O plano, o plano Presta atenção Eu consegui o mapa O mapa incrível Do tesouro da ilha da sereia Ah, da sereia? É, ilha da sereia Que que você tá rindo? Que que você tá rindo aí, ô Marujo? Akeira, essa ilha aí Se é que eu conheço bem Ela fica lá no novo mundo E tipo, a gente tá numa chalupa Você acha que a gente vai conseguir Mas esse é o plano, a gente vai ter que roubar Certo, um navio maior Um barco maior E com a sua tripulação, entendeu? A gente A gente Tem três pessoas, cara Você acha que vai dar conta? Vai Confia em mim É o meu plano Vai dar certo Não, em você Em mim eu confio Em você eu já não tenho tanta certeza Então tá, se você não quiser Pula aí Volta o gatão Eu sou um marujo sincero Inclusive ó, se você não tratar bem os seus companheiros de barco A gente vai fazer um motim, viu? É, é Jack Ah, eu não posso mais ir pra tortuga Vamos pro norte É isso aí Onde é o norte? E o norte é pra onde nasce o sol É isso aí 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 Eu sou um marujo sincero